Fala galera do YouTube, eu sou o Nan Pra Vida Bom pessoal, o vídeo de hoje aqui É referente a iluminação da via Anchieto Diga-se de passagem A rodovia que tem o pedágio mais caro do país Tem um monte de lâmpada queimada Aqui, pode observar Estamos aqui andando em uma área urbana Estamos aqui próximo ao guarda rodoviário E vocês vão poder constatar Que até em frente o guarda A iluminação está precária Olha o breu que está isso aqui A gente paga um pedágio tão caro nesse país Para fazer a manutenção E olha como é que está isso aqui Essa aqui, três lâmpadas apagadas Aqui, mais uma lâmpada Aqui, cinco Seis Tudo perto do guarda aqui Um período curto aqui Vocês podem observar Tem em frente o guarda e tem lâmpada queimada Duas lâmpadas queimadas Em frente a estação da polícia Olha aí Um período curto Um período aí de Cinco quilômetros Eu contei 77 lâmpadas queimadas Período de cinco quilômetros 77 lâmpadas queimadas Está aí Olha aqui Olha o brilho que tem isso aqui Outra coisa Para quem não sabe A via enchida Antigamente Cada poste desse aqui Tinha quatro lâmpadas Eles trocaram para esse sistema aqui De três Então já caiu a claridade Já Um lado é para a economia de luz Mas por outro lado Já caiu a claridade da Iluminação da via Estou chegando aqui Próximo a Vox Olha aí Mais duas Novas queimadas Cada poste Correta ter três lâmpadas Para acesas Olha isso aqui As três queimadas Eu vou jogar esse vídeo aqui No ventilador E vou ver O que acontece Valeu O que acontece E aí